O meu nome é Atávio Meireles, sou CEO de uma empresa de consultoria e serviços na área de BIM, a ND BIM Virtual Building. Somos uma empresa portuguesa, mas também com sede em São Paulo e hoje vamos estar aqui convosco para falar um pouco sobre como implementar o BIM numa empresa e os cuidados a ter para que a implementação seja bem-sucedida. Todas as empresas estão prontas para começar a implementar o BIM. O BIM é uma ontologia que deve ser entendida como algo que vai agregar valor à empresa. Deve-se procurar integrar a tecnologia que suporta o BIM nos processos atuais e não procurar fazer uma mudança disruptiva nos processos. Caso isso aconteça, será sempre muito difícil fazer a mudança para o BIM. Portanto, se uma empresa tiver vontade de melhorar a sua produtividade, aumentar a sua eficiência e estiver disponível para fazer um pouco de investimento em tecnologia e mudança cultural e treinamento de pessoas, eu diria que essa empresa está pronta para iniciar esta revolução digital que é o BIM. Uma empresa que pretende implementar o BIM tem que pensar que uma implementação tão abrangente que envolve pessoas, tecnologia e processos, necessita efetivamente de ser estruturada. E para isso temos que trabalhar, por um lado, as pessoas e compreender que as pessoas vão necessitar de treinamento, mas também vão necessitar de tempo para amadurecer as suas competências e nada, não será surpreendente que exista uma pequena perda de produtividade no início da implementação do processo. Por outro lado, vai ser necessário também recursos a nível de investimento em tecnologia. O BIM lida com modelos tridimensionais extremamente pesados, que por vezes implicam necessidades de hardware também mais robustos do que aquilo que tradicionalmente existe na indústria da construção e, portanto, tem que ser ponderado um investimento quer em hardware, quer em software que suporte essa mesma metodologia. Isso implica algum esforço financeiro, mas felizmente, devido à democratização que existe nas tecnologias e à utilização mais vasta também por mais pessoas, as tecnologias, seja hardware, seja software, têm reduzido o seu valor e isso facilita e muito também a tarefa das empresas definirem os recursos necessários para essa implementação. No momento da decisão de avançar com a implementação e desenvolvimento do projeto em BIM, muitas das empresas pensam se devem desenvolver o projeto e a modelagem internamente, se devem efetivamente recorrer a serviços externos. A primeira decisão parte muito daquilo que é a estratégia de uma empresa. Muitas empresas do tipo, empresas que têm um foco no baixo padrão, em programas Minha Casa Minha Vida, já há muito tempo perceberam que devem ter recursos internos, projetistas internos, porque devido à padronização que se pretende na construção, é um processo que é mais eficiente. Por outro lado, empresas que atendem mais o alto padrão e necessitam de ter diferentes conceitos e explorar diferentes conceitos e diferentes formas, por vezes preferem contratar, efetivamente, colegas e profissionais e empresas externas. Do ponto de vista da modelagem, o mercado tem sofrido uma melhoria na sua maturidade e já temos profissionais e empresas do projeto que conseguem oferecer este tipo de serviço. Obviamente, estando nós numa fase de crescimento e maturidade, por vezes nem sempre a qualidade desses projetos, desses modelos, são aqueles que são necessários para mais tarde conseguimos obter informações a nível de quantitativos, que suportem uma orçamentação e um planejamento adequado. Mas a decisão de avançar com uma modelagem interna ou externa depende muito da forma como a estratégia da empresa está montada. Cada vez mais as empresas pretendem-se enxutas, até fruto da crise que vivemos em 2015 e, portanto, cada vez mais as empresas entendem que devem criar um ecossistema de parceiros que funcionem quase como seu back-office técnico e não querem crescer como cresceram no passado e terem as mesmas dores que tiveram num momento de crise. Portanto, eu diria que é, sim, importante definir processos, definir diretrizes. Nesta área do BIM fala-se muito BIM mandate. Enfim, definir orientações de quando trabalhamos com um parceiro, como é que esse parceiro deve trabalhar para que depois, mais tarde, eu possa usar a informação que ele me fornece para eu conseguir ter bons resultados dentro da minha empresa quando quiser continuar com o processo, ou seja, fazer, então, toda a orçamentação e o planejamento da minha obra em BIM. Antes de me despedir, deixar-me totalmente disponível para vocês, se tiverem alguma dúvida, colocarem. O vídeo vai ficar disponível no YouTube, vocês podem comentar, procuraremos responder ou até abordar essas questões com outros convidados. Da minha parte, também estou diretamente disponível, caso vocês me queiram contactar. Vivemos num momento, efetivamente, de colaboração e partilho de conhecimento. Portanto, seja a partir diretamente do YouTube ou algum contacto direto, estou aqui para o que for necessário. Obrigado.